Montado em meu cavalo Comprei pro meu cavalo Um arreio de prata Feitoral de arbol, luz dourada No peito a meia lua Desenhada a ouro Cavalo que é o meu tesouro Oh, meu cavalo é nação Criminalidade dado Que por mim foi ensinado Não aceito outro viado No belo domingo No joque clube eu fui Levar o pingo pra correr Com grandes apostas Foi só dar a partida Com garra consegui o vencer Foi um vale duro No prêmio Brasil Com campeões do mundo inteiro Um grande favorito Veio do Egito Que não levou o nosso dinheiro Meu cavalo é nação Minimalidade dado Que por mim foi ensinado Não aceito outro viado Depois dessa corrida Eu ingentei pro macho Uma grande soma em peso de ouro Porém não vou vender Também não vou querer Ficar sem o meu tesouro Meu querido pingo Eu dei de presente Pra minha mulher querida Quem eu tanto amo Quem eu tanto amo Quem muito me quer É o amor da minha vida Meu cavalo é nação Minimalidade dado Que por mim foi ensinado Não aceito outro viado Não aceito outro viado Obrigado.